Não aguento mais essa loucura de amar De amar a qualquer custo, essa aventura me levou um dinheirão Estou longe de bancar o seu patrão Estou longe de bancar o seu patrão Não aguento mais essa loucura de amar De amar a qualquer custo, essa aventura me levou um dinheirão Estou longe de bancar o seu patrão Estou longe de bancar o seu patrão Patrícia, não quero mais você Que vem lá do Panambi, mas vive atrás de pamba Não aguento mais essa loucura de amar De amar a qualquer custo, essa aventura me levou um dinheirão Estou longe de bancar o seu patrão 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 Estou longe de bancar o seu patrão